Opa! 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 Quem tá aqui? Pelo irmão, tá aí irmão? Quer trocar uma ideia? Você tá sozinho aí? Vamos ver o que esse cara quer. Opa! Eu vi de novo agora, eu vi de novo a cabecinha espiando. Salve, salve seres da noite! Sejam todos bem-vindos ao meu canal Rodox, além do sobrenatural. É um prazer ter você aqui comigo. Se você ainda não se inscreveu neste canal, aproveite que nós estamos no início. Se inscreve, aperta o botão aí, não precisa nem sair do vídeo. Deixa o seu like e depois comente aqui o que você achou desse vídeo que eu vou responder a todos vocês, tá legal? Pessoal, hoje nós estamos no castelinho aqui do Parque da Cidade. E eu já quero agradecer a autorização prévia que nós tivemos aí do Seu Silvestre, que é o administrador deste parque. O Castelinho, que é uma atração turística, ele está fechado por conta da pandemia para evitar aglomerações. Pessoal, o histórico deste local aqui é assim, de dia, muita alegria, festas, crianças brincando, pessoas passeando no parque. Mas à noite, por aqui ser um lugar ermo, embora tenha muita segurança aqui, o ser humano, quando ele quer praticar a maldade, não tem jeito, não tem como, mesmo com policiais, com segurança. O ser humano, quando ele quer praticar a maldade, ele pratica mesmo. Vou colocar aqui para vocês uma matéria. Não faz muito tempo um corpo foi encontrado aqui dentro. E por se tratar aqui de um local bem ermo, pessoas com intenções diversas utilizam aqui para praticar o mal. Eu gostaria hoje, eu tenho a missão de vir aqui, tentar um contato com este possível espírito que ronda aqui o castelinho deste corpo que foi encontrado aqui. Quero saber se ele ainda está preso neste local, se ele quer fazer contato e se ele precisa de ajuda. Mesmo sendo uma atração para crianças, ele à noite é bem sinistro. Nós vamos dar um giro aqui agora e vocês vão perceber o quanto este local é sinistro, tenebroso à noite. Fique comigo até o final deste vídeo. E pessoal, chegamos às quatro mil horas que o YouTube exige para a gente conseguir monetizar o canal. O meu muito obrigado a todos vocês. Agora a gente vai ter aqui algumas propagandas durante o vídeo. E eu conto com a paciência para dar uma força para o Rodox. Eu estou começando agora, tem muitos custos, tá legal? Obrigado. Assista este vídeo até o fim. Com certeza você vai se surpreender, vai gostar. E aqui nós faremos resgate de possíveis almas como um ponto de encontro hoje para resgatar e dar socorro a esses irmãos. Então vambora, que Deus nos abençoe, que o plano espiritual esteja comigo, o povo da direita e o povo da esquerda e que a gente consiga realizar um trabalho adequado caminhando os irmãos aí para a luz. É preciso saber para onde tem que ir. É só querer. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar aqui. Vou fazer um... Vou dar um giro. Ainda não entrei aí. Eu já cheguei para não perder tempo, como já está tarde, já próximo das 11 horas da noite. Eu... Eu ainda não entrei. Então... Opa! Ó... Barulho por todos os lados. Ô meu Deus! Já começou já. Mas eu acho que são... Folhas das árvores caindo. Pessoal, olha que legal este local aqui. Muito legal mesmo. Mas, infelizmente, alguns preferem usar para o mal. Para desovar corpos, matar pessoas. É muito perigoso vir aqui à noite, essa hora, sozinho, viu? É muito perigoso mesmo. Então, vamos fazer um giro de reconhecimento aqui. Até mesmo para saber se tem alguém aí dentro. Para não ter surpresas, né? Alguns podem... Utilizam esse lugar aqui para vir usar drogas. Claro que os guardas estão sempre atentos. Fazem as rondas para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Mas uma coisa não tem como evitar, né? Que é a presença dos espíritos dos irmãos que estejam aqui perdidos. Principalmente daqueles que perderam a vida aqui, né? E o nosso contato, o nosso objetivo é fazer... O nosso objetivo é fazer contato com... Com essas almas desses irmãos que estejam aqui presos. Já senti alguns arrepios. Já vi um vulto aqui enquanto eu estava me preparando... Para gravar a abertura. Eu juro que vi um vulto aqui. Bem desse lado, aqui na frente dessa janela. Eu até vim com o K2 aqui, ainda não estava gravando. O K2 não foi acionado. Mas eu vi um vulto... Perfeitamente. Nesse lado aqui. Então, depois... Provavelmente eu venha fazer aqui uma sessão de ecovox aqui neste canto. Porque eu vi essa presença. Eu vi esse vulto. De canto de olho. Se movimentou rapidamente. Era uma... Uma coisa escura, assim. Era um espírito escuro. Olha aí que lugar sinistro. Cheio de escadas. Depois a gente vai lá para cima. Muito legal aqui, pessoal. Bom, estou sozinho. Como vocês sabem... O Rodox vai sozinho aos locais. A minha equipe é espiritual. E a gente trabalha com resgate de almas também, tá bom? A gente identifica os espíritos, as entidades. Pedimos permissão às entidades. Identificamos os espíritos. E prestamos o devido auxílio aí, o socorro e o amparo a esses irmãos que estão presos na crosta terrestre, mas que já estão preparados para serem levados aí a um lugar mais adequado para dar continuidade na jornada espiritual. Tá legal? Vamos seguir aqui. Olha que bacana esse lugar. Muito louco. É muito louco mesmo. Eu não conhecia aqui. Eu vim outro dia aqui. Eu até coloquei umas fotos no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. Rodox, underline sobrenatural. E eu sempre posto os bastidores, as fotos que eu vou visitar dos locais. E, pessoal, olha, é bom que vocês saibam. Não ia falar não, mas vou falar. Eu sou sempre intuído pelos mentores espirituais. Eu não escolho esses locais aleatoriamente, não. Eu sou intuído, de alguma forma, a ir nesses locais onde os irmãos precisam do apoio e do auxílio. Será que a gente vai encontrar algum vulto aqui? As folhas das árvores caindo, né? Vamos entrar aqui. Muito legal. Muito legal mesmo. Fica bem no meio da mata aqui. Bem longe da civilização. Podem ver que está com a fita aqui. Porque esse local está interditado. Essa pandemia causou muitas mudanças aí na nossa rotina, né? Mas está acabando, pessoal. Está acabando, pessoal. Se Deus quiser, logo teremos a vacina e tudo voltará ao normal. Inclusive, eu estou planejando já viagens pelo Brasil para fazer umas expedições por todo o país. E visitar locais abandonados aí. Eu conto com vocês para vocês me indicarem os locais na sua cidade, tá? Eu vou para o sul, vou para o norte, vou para o sudeste. Podem contar com o rodox aí na sua cidade. Pelo menos nas capitais. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? O rapaz foi encontrado morto aqui. Por acaso o espírito dele está vagando por esse local? Ele está preso aqui ainda? Tem algum espírito aqui preso a esse local? Que queira contato? Meu nome é Rodox. Vocês podem fazer contato comigo, podem tocar em mim. Podem fazer algum tipo de barulho também para eu saber que vocês estão por perto. Tem alguém aí? Tem algum espírito aqui? Tem algum espírito aqui? Quem é o vulto que eu vi ali fora agora há pouco? Quem que está rondando aqui? Quem que está me cercando? Está curioso? Está curioso? Quer fazer contato comigo? Silêncio, né? Bastante silêncio aqui. Opa! 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 Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Eu vi alguém andando aqui, hein? Eu ouvi alguém andando aqui. Quem é que está aqui? Mas... Que coisa, rapaz! Eu estou ficando maluco? Eu estou ficando maluco? Eu estou ficando maluco? Eu não sei se... Os seguranças sabem que eu estou aqui gravando aqui. Eu não sei se eles vão aparecer. Eu não sei se eles vão aparecer. Eu não sei se eles vão aparecer. Só espero não receber visitas indesejadas. Um cara de moto ali, parou ali. Que coisa, hein, rapaz? Que coisa, hein? Reparou um cara de moto ali. Está um pouco distante, tá? O que é? Curioso? Curioso, olha lá. Vai sair de lá agora. Está vindo aqui. Ah, mas não é possível. Vamos ver o que esse cara quer. Está vindo na minha direção aqui, você acredita nisso? E aí, irmão? Fala, irmão. O que você quer? Algum banheiro que tem aqui? Hã? Banheiro? Tem banheiro aqui, não, irmão? Tem não. Banheiro. Brincadeira, né, bicho? Até parece que o cara não sabe. O que é banheiro, você está procurando banheiro no meio do nada. Você vê como são as coisas. Eu, parece que eu senti a presença. É como se os mentores espirituais me avisassem que eu podia estar correndo algum tipo de perigo, né? Vocês viram que eu senti a presença de alguma coisa. E esse cara estava ali parado me observando. Ai, meu Deus, eu só quero fazer o meu trabalho. Eu quero conversar com os mortos. Só isso, apenas. Espero que esse cara não volte aqui com alguma intenção. Fico com medo, pessoal, porque eu uso o meu telefone, né? Eu tenho um iPhone 11. Comprei com muito suor. E é a câmera que eu uso para gravar, né? Então, se me roubarem, eu fico na mão. Eu não tenho nem como gravar os episódios. Espero que esse cara não volte aqui, que ele não esteja com más intenções. Que história é essa de banheiro, bicho? O que é isso, meu? Quer mijar? Mija aí embaixo de alguma árvore, pô. Vou ficar esperto aqui. Vou ficar esperto. Peço aos mentores, à equipe da esquerda, que me faça a retaguarda, tá? Pessoal, faça a retaguarda aí. Continue me avisando para eu não ser surpreendido. Não quero ser surpreendido. Os caras veem a gente aqui no castelinho aqui, me veem aqui no castelinho e acham que eu estou aqui também à procura de encrenca. Pelo contrário, eu estou aqui para ajudar os irmãos necessitados. Só isso. Somente isso. Tem alguém aqui? Está cheiro de urina aqui, pessoal. Nossa. Olha aí, ó. Olha aí. Pessoal, vem para cá. Nossa, está fedido aqui esse canto. Meu pai amado. Está fedido. Opa. Quem está aí? Opa, estou ouvindo barulho aqui de novo. Estou ouvindo barulho aqui de novo. Estou ouvindo barulho aqui de novo. Sério. Sabe quando a mente da gente começa a enganar? Porra. O que é isso, cara? Estou ouvindo barulho aqui de novo. Estou ouvindo o barulho da moto de novo. Tem algum espírito aqui? O espírito do cidadão que perdeu a vida aqui, foi encontrado sem vida neste local, está aqui? Tem algum espírito aqui? Quer conversar? Tem algum espírito aqui que queira conversar? Oi? Quer conversar comigo, não? Quem está aqui? Quem está aqui? Pode se aproximar deste aparelho aqui, que está com a luz verde. Pode se aproximar para a gente conversar? O que você acha? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos e filhas da luz, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Boa noite, irmão. Quer chegar perto de mim para a gente trocar uma ideia? Bom, ficar em silêncio também, pessoal, para a gente ouvir o que está acontecendo aqui, tá? Trocar uma ideia, irmão? Só se aproximar dessa luz verde aí, ó, que ele vai detectar a sua presença. Nós só precisamos ir, só precisamos seguir adiante, seguir o nosso caminho. Mas a gente tem que querer ir, não podemos irmos forçados. A gente tem que querer dar o primeiro passo. Eu sei que um homem foi encontrado sem vida neste local aqui. Se o espírito dele estiver atormentado e estiver por aqui, eu gostaria que ele fosse trazido até aqui, perto de mim agora. Pode chegar, não precisa ter medo, não precisa ser tímido. Eu vi um vulto na hora que eu cheguei aqui, eu só não sei se é um guardião ou se é um espírito. Tem um guardião aqui neste local? Opa! 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 Eu ouvi barulho de gente aqui. Caramba, que terror, galera. Que terror. Uma sensação... Uma sensação de terror mesmo, de filme de terror que eu estou sentindo aqui, cara. Quem está aí? Olha, irmão. Tá aí, irmão? Quer trocar uma ideia? Você está sozinho aí? Tá aí? Vocês ouviram isso? Será que a câmera captou Parece que tem gente andando aqui Nossa, que loucura Nossa, que loucura Nossa, que loucura Aqui em cima me sinto até mais protegido Tenho uma visão mais Uma visão privilegiada Olha que doido esse local, gente Olha que doido E eu vi um vulto lá na frente Antes de começar a gravar As crianças devem adorar isso aqui, né Muito legal Cadê o guardião daqui? Tem um guardião aqui? Pode se manifestar Para mim, por favor Pode se manifestar Nossa, não vou te agiar ali aqui Muita teia de aranha Onde é que está o rapaz que foi encontrado morto aqui? O espírito dele está aqui ainda? Quer conversar comigo não, irmão? Não Pode aparecer se movimentar de um lado para o outro? Pode se movimentar? Pode ser que eu não veja Mas a câmera pode gravar Quem que se apresentou para mim Na hora que eu cheguei aqui? Pessoal, está chegando a hora De a gente fazer a nossa transcomunicação, tá? Vamos ver se a equipe espiritual veio Com certeza veio A mentora sempre vem Seu Zé está sempre comigo Chefiando a equipe da esquerda Tenho certeza que hoje não será diferente Porque eles que me alertaram ali Que o motoqueiro estava de olho em mim Ele já devia Ter percebido a minha presença aqui E certeza que eles que me avisaram Quando eu senti a presença de uma De alguém andando aqui Deve ter sido os espíritos me avisando Para não ser surpreendido Caraca, que lugar sinistro, né? Que é punk mesmo É hardcore mesmo, né? Hard total Punk total Esse local Muito legal, cara E aí E aí E aí E aí E aí O pessoal tem pedido muito para mim Para eu não usar música de fundo Eu gosto de usar para dar um clima E até mesmo para as transições De situações, de cena Mas muitos médiuns tem Olha aí Remorso Remorso do que será, hein? Remorso do que? Muitos médiuns tem pedido para mim Para eu não utilizar a música Porque fica mais fácil Para eles ouvirem Os espíritos, lamúrias Gemidos Roncos espirituais E esse programa a gente A gente faz junto, tá? Eu vou ouvir vocês Por isso não estranhe de eu não estar colocando músicas E eu sei também que vocês não gostam, né? O legal mesmo é o silêncio E a partir deste programa eu vou utilizar menos música Somente na abertura E no final Para a gente aproveitar Para a gente ter uma experiência muito mais adequada E confortável Para a gente ouvir os espíritos, tá? Porque pode ser que eu não veja nada aqui Mas na edição e no vídeo pronto A gente perceba muitas coisas Como vem acontecendo nos outros vídeos Não é mesmo? Tem alguém aí? Ô, irmão Se tua alma está aqui ainda Eu vou descer aí já já Para a gente fazer uma transcomunicação E conversar com você, tudo bem? Opa Que barulho foi esse? Tem alguém embaixo aí? Não tem hora de casa 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 Reconheça a ajuda dos mentores Eu sei que muitos não querem ajuda Mas eles podem levar vocês Para um local muito mais adequado, tá? Quem está aqui? Por que a cabeça me esconde? Por que a cabeça me esconde? Por que a cabeça me esconde? Eu acabo de ver A cabeça me espiando O ponto de luz está aqui, meu irmão Chega aí Opa Eu vi de novo agora Eu vi de novo a cabecinha me espiando Opa, opa, opa Opa O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que é isso? Olha aqui, está travado Está travado Travou no vermelho Travou no vermelho Pelo amor de Deus Socorre aqui Tem alguém desesperado aqui O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Legenda por Sônia Ruberti